E é o fim, vamos fazer o seu trabalho É o disposto de ter luz, siga aí um contra o mundo Sei que o que tiver, não é o nosso próprio amor Fui aqui, viveu em mim, conseguiu lhe formar Olha a voz Você quer aplausos ao clima e passagem? Roca bem nas tranças Roca bem nas tranças Olá, foi a voz Amém. 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 Amém.